O público não chegou a lotar o ginásio do Olivar Lavarda para o terceiro jogo do Pato na Taça Brasil. Após duas vitórias, o jogo contra o Gijoca do Ceará. Mesmo desgastado com a sequência, o Pato começou atacando. E saiu na frente quando o G recebeu e arriscou. Chute forte para superar Jamerson, 1 a 0 Pato. O Gijoca, que precisava da vitória, tentou reagir. Mas Johnny estava esperto. Boas defesas do goleiro do Pato. O Pato tentou ampliar com o jovem Dudu Pereira. Mas o primeiro tempo fechou em 1 a 0 para o Pato. Alegria do mascote patobranquense, que deu show no intervalo. Na volta para o segundo tempo, Potengi obrigou Johnny a fazer grandes defesas. Mas depois, Ian fez a jogada. Robério serviu Moura e no rebote, Ian mandou. Andou para o gol, 2 a 0 Pato. O Gijoca não conseguia superar a defesa patobranquense. No final, Moura ainda perdeu um tiro livre. Fim de jogo, Pato Futsal 2, Gijoca 0. O Pato garante classificação para a semifinal, mesmo tendo ainda uma partida para fechar a primeira fase. Fizemos um jogo muito bom, um jogo muito equilibrado, de novo, conseguimos ajustar a nossa defesa. Mais um jogo sem tomar gol, né? E com a posse de bola, tivemos uma posse de bola boa. Pecamos um pouco na finalização, erramos alguns gols e tiro livre também. Mas, cara, a equipe está de parabéns. Jogamos com uma grande equipe, que é o Gijoca, muito bem treinado pelo Márcio, né? Então a equipe está de parabéns. Agora é focar total, né? Claro que temos um jogo ainda para cumprir a tabela. Do lado do Gijoca, o técnico Márcio Borges reconheceu a força do Pato. E o time ainda tem duas partidas na competição. Foi um grande jogo, né? Enfrentamos um grande adversário, um dos melhores do Brasil. Montamos uma estratégia, até um certo momento deu certo, mas a gente sabia da qualidade da equipe do Pato. Agora vamos enfrentar o Rio de Janeiro e a BB para a gente tentar ficar na divisão especial da Taça Brasil, que é a competição mais tradicional do país. Então temos dois jogos pela frente para a gente tentar se manter nessa divisão especial. Nesta quarta-feira, o Pato volta à quadra, às 8h15, contra o Praia Clube.